Música 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 O que é isso? Pergunta-lhe, você vai e você está na minha frente. Já passou lá, tu vai agora. É a criagem, meu Deus. Quero calar. Vou esperar aqui. Vou esperar aqui. Aqui, 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 aqui. Perfeito! Obrigado. CIDADE NO BRASIL Perfeito, 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 perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, 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 perfeito. 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 Perfeito, 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 perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito, perfeito. Ah! Perfeito! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.